Debate na Rio Apresentação André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400. A Sheila, com todo carinho possível, vai lhe atender e transmitir o seu recado, a sua pergunta, a sua dúvida. Você pode também, amigo ouvinte, participar e interagir conosco através do nosso WhatsApp 984867633. E também, amigo internauta, você que está aí conectado nas redes, na internet, você pode assistir em tempo real e participar conosco do programa Debate na Rio através do nosso site, radioriodejaneiro.am.br. Pode participar também através do nosso Facebook, onde você vai nos assistir aqui ao vivo através da nossa transmissão, das nossas câmeras. E também através do nosso YouTube. Você seguindo a rádio através do Facebook, convidando os seus amigos, você nos auxilia a divulgar a doutrina espírita. E também se inscrevendo no nosso canal do YouTube. O Caio, que está ali do outro lado dos estúdios, é o nosso responsável pelas nossas mídias. Está sempre aí inovando e trazendo novas tecnologias para facilitar cada vez mais a interação da Rádio Rio de Janeiro com os seus ouvintes. E temos hoje aqui na operação o nosso Cláudio Almeida, nos ajudando aqui, nos auxiliando também na transmissão do programa. O programa de hoje, amigo ouvinte, ele tem como tema a evangelização infantil. Qual a importância da evangelização infantil para o crescimento, para a educação das nossas crianças e dos nossos bebês? E a partir de que momento eu devo levar ou ingressar com o meu filho, com o meu sobrinho ou com o filho de um amigo meu, na casa espírita na evangelização? Então, para basear o nosso tema de hoje, o nosso debate, nós vamos ler o capítulo 21 do livro Conduto Espírita, que tem autoria espiritual do André Luiz, psicografado pelo Valdo Vieira, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E o título do capítulo é Perante a Criança. Diz André Luiz, Ver no coração infantil o esboço da geração próxima, procurando ampará-lo em todas as direções. Orientação da infância, profilaxia do futuro. Solidarizar-se com os movimentos que digam respeito à assistência à criança, melhorando métodos e ampliando tarefas. Educar os pequeninos é sublimar a humanidade. Colaborar decididamente na recuperação das crianças desajustadas e enfermas, pugnando pela diminuição da mortalidade infantil. Na meninice corpórea, o espírito encontra ensejo de renovar as bases da própria vida. Os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã, para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. Os pais respondem espiritualmente como cicerones dos que ressurgem no educandário da carne. Distribuir incessantemente as obras infantis da literatura espírita de autores encarnados e desencarnados, colaborando de modo efetivo na implantação essencial da verdade eterna. O livro edificante vacina a mente infantil contra o mal. Observar, quando se deve ou não, conduzir as crianças a reuniões doutrinárias. A ordem significa artigo de lei para toda idade. Eximir-se de prometer às crianças que estudam quaisquer prêmios ou dádivas como recompensa ou falso estímulo pelo êxito que venham a atingir no aproveitamento escolar para não viciar-lhes a mente. A noção de responsabilidade nos deveres mínimos é o ponto de partida para o cumprimento das grandes obrigações. Não permitir que as crianças participem de reuniões ou festas que lhes conspurquem aos sentimentos e em nenhuma oportunidade oferecer-lhes presentes, suscetíveis de incentivar-lhes qualquer atitude agressiva ou belicosa, tanto em brinquedos quanto em publicações. A criança sofre de maneira profunda a influência do meio. Furtar-se de incrementar o desenvolvimento de faculdades mediúnicas em crianças, nem lhes permitir a presença em atividades de assistência desencarnados, ainda mesmo quando elas apresentem perturbações de origem mediúnica, circunstância esta em que devem receber auxílio através da oração e do passe magnético. Somente pouco a pouco o espírito vai se inteirando das realidades da encarnação. Finaliza André Luiz. Em toda divulgação, certame o empreendimento doutrinário, não esquecer a posição singular da educação da infância na seara do espiritismo, criando sessões e programas dedicados à criança em particular. Sem boa semente, não há boa colheita. Cita o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 16. Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Então, amigo ouvinte, após a leitura desse capítulo 21 do livro Conduta Espírita, nós vamos passar aqui a palavra para a nossa querida Nádia do Couto Vale. Nádia, qual a importância da evangelização infantil? Bem, você veja como os nossos mentores são verdadeiros educadores no sentido superior do termo e como eles são grandes psicólogos também na área da educação. O André Luiz acabou de nos dar toda a receita a esse respeito. É claro que o nosso mentor querido nos fala sobre o comportamento no universo do movimento espírita. Mas, certamente, tudo o que está dito aqui pelo nosso querido mentor aplica-se a todas as religiões, mudando-se apenas uma ou outra palavra com relação à terminologia relativa ao outro universo religioso. Porque a educação moral é comum a todas as religiões. Portanto, tudo o que está dito aqui é aplicável a todos nós, não só a nós espíritas. E temos certeza de que o nosso mentor querido também... Não é exclusividade nossa. Exatamente, não é exclusividade nossa, o que é uma grande alegria para os nossos mentores porque não são exclusivistas. Os mentores querem falar sobre a verdade para todos. Não importando, como não importou a Jesus, e continua não importando a Jesus, a linha religiosa, a vertente religiosa que nós tenhamos escolhido desde que ela esteja afinizada com a lei de Deus. que esta sim é a verdadeira lei, é a norma eterna que nós temos em nosso planeta. Então, cada um desses breves parágrafos, porque isso é próprio do estilo do nosso querido André Luiz, cada um desses breves parágrafos de duas ou três linhas vale um programa inteiro. Sim. Pois é, mas eu vou aqui escolher um de início, porque temos que escolher. Então, vou escolher o processo de educação das crianças segundo a natureza das coisas que estejam em questão naquele momento. Por exemplo, existem pais que, por motivos de natureza vária, ou por comodismo, ou por desinformação, eles escolhem dar coisas no lugar da emoção, no lugar do sentimento. É uma substituição. É uma substituição. Psicologicamente, é um mecanismo chamado assim de substituição, Mas, você veja que os pais não estão atentos à natureza das coisas que estão ali em questão. Porque se está... Por exemplo, um aluno passa no vestibular e porque ele estudou, ele ganha um carro. Ora, estudante foi inventado para estudar. Então, a função dele é só essa. A função dele é só essa. A função dele é só essa. Pois é. Então, por que ele vai ganhar um carro? Não é isso? Será que nós não devemos estimular esse rapaz, essa moça que passou no vestibular, ou qualquer outra coisa que tenha alcançado com o seu esforço próprio? Será que nós não devemos usar um incentivo da mesma natureza correspondente ao esforço que foi despendido por esse moço ou essa moça? Essas são questões fundamentais. E os pais, muitas vezes, até por conta da vida tão apressada de hoje, em que as decisões têm que ser tomadas muito rapidamente, e nós no afogadilho de tomarmos as decisões, Ah, se você passar para ver se o filho estuda bastante... Como se isso fosse um estímulo. Como se isso fosse um estímulo, não é isso? Então, o que nós estamos fazendo com isto? Estão aí duas coisas em questão. Que nós trabalhamos, por exemplo, no curso de formação de professores, etc. Como professores de didática. Há um incentivo e um motivo. O incentivo é sempre exterior e o motivo é sempre interior. Motivo ou motivação é uma energia interna do indivíduo que conduz o indivíduo para a ação. Evidentemente que neste interior. É de dentro para fora a motivação. O incentivo é de fora para dentro. De fora para dentro podem vir muitos estímulos. Alguns estímulos que nós chamamos extrínsecos e outros que chamamos intrínsecos. Por exemplo, se você estudar bastante, você vai conquistar uma grande vitória na sua vida e terá muitas outras oportunidades de se colocar no mercado de trabalho, de ser feliz, etc. Esse é o intrínseco, que é a incentivação para a coisa, pela coisa em si. Extrínseco é quando você desloca o eixo. Então, assim, se você estudar e passar no vestibular, eu lhe dou um carro. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, é um incentivo extrínseco. Sem falarmos no fato de que, primeiro, nós estamos induzindo a criança jovem ao consumismo. E depois, nós estamos criando nele uma espécie de comportamento, nós estamos modelando nele um comportamento de ele achar que tudo o que ele faça, inclusive a sua obrigação, tem que ter uma recompensa. O mundo tem que dar uma coisa para ele em recompensa a uma coisa que ele fez quando era dever dele fazer. E a busca do saber é tão incessante. Exatamente. É incessante se ele tomar isso como valor real. Porque quando nós falamos sobre isso, nesses termos de incentivação extrínseca, nós estamos desbancando o valor real, que é interessante para ele como espírito, e estamos colocando, situando o nosso filho no mundo do consumismo, no mundo das coisas efêmeras, das coisas que passam. E olhe, ouvinte, você me desculpe, nós estamos treinando a nossa criança para ser um ser antipático, desagradável no futuro. Porque materializa essas relações. Exatamente. As relações ficam materializadas, Denise. Não há como você fugir a isso. Você própria já disse isso. Vou deixar agora a Denise continuar. Denise, sinta-se à vontade. Que mandou. Não, porque quando você coloca a situação da motivação, realmente é um motivo para a ação. Isso deve ser reconhecido, mas gratificado, no sentido de você estimular cada vez mais esse ser na busca do saber. Você vê que quando você tem uma criança e ela faz muitas perguntas, como é que está o meu ouvido? Porque quando as crianças começam a perguntar, é que ela está começando a fazer umas associações. E aí, como eu estou disposta a ouvi-la para saber o que eu vou dar de troca? Porque ela não nasce materialista. O meio é como André Luiz colocou aqui no texto, o meio influencia... 50%, né? O Emmanuel diz que a influência do meio, a influência mesológica, é de 50%. Mas é um percentual alto. Absolutamente alto. Por isso que nós encarnamos para treinar a escolha verdadeira. Senão, nós estaríamos predeterminados e predestinados ou para o bem ou para o mal. o que seria, digamos assim, determinismo e uma falha do processo da didáxis cósmica sobre a qual nós todos estamos submetidos pela vontade de Deus. Inclusive, até um relato de um espírito criminoso, não sei se é um criminoso arrependido lá em O Céu e Inferno, até a Nádia vai... Já falei, Jacques Latour e o Levert. Ele sofreu influência do meio, mas aí o benfeitor, no final, vai dizer, ó, ele... Se ele tivesse... Pergunta para o professor, se você tivesse reencarnado em outro meio ou recebido uma educação adequada, e aí ele diz que sim, que ele tenta desviar a culpa, né? A responsabilidade. E aí, no final, o benfeitor dá uma nota. Ó, isso que ele está falando, ele, na verdade, ele não teve a força de vontade devida para vencer essa má tendência dele. Então, ele fez uma transferência da responsabilidade. Exatamente, mas muitas das pessoas, dos espíritos que antes de encarnar, fazendo o seu planejamento, buscam, né? Preferem, pedem até encarnar ou reencarnarem em um ambiente menos favorecedor, não é? Que os acolha e coloque, assim, uma proteção sobre eles para eles estarem sempre solicitados a fazerem escolhas e se manterem fiéis às propostas da encarnação, eles pedem isso, né? Sim. E muitas vezes é além das forças. Mas aí, quando a gente já pega a responsabilidade dos pais, a gente pode fazer uma analogia que imagine Deus lhe perguntando o que fizeste do filho que eu te emprestei? Qual foi o cenário? Porque a criança tem já a copiar muito do cenário que ela recebe, né? Então, às vezes, na evangelização também tem aquela postura. Já que vai para a evangelização, eu tiro, exímulo a minha responsabilidade de estar acompanhando. Terceirizando a responsabilidade. Exatamente. Nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade. Para isso, todo santo dia, os pais deveriam ler 582 e 583 de O Livro dos Espíritos. É perfeito. Leitura obrigatória para os pais. Pois é, porque se a gente analisar, tudo passa por o que nós viemos fazer aqui. No primeiro ponto, o que nós, como Espíritos, encarnamos no mundo? De provas e expiações é porque nós fazemos parte desse mundo. Mas, para nós educarmos. E, a partir do momento que nós estamos nessa caminhada, Deus nos empresta outros seres para quê? Ah, é meu filho, meu, só, meu, de mais ninguém? Não. Ele é um filho de Deus. Mas nós temos a responsabilidade de ajudar na educação deste ser. E a evangelização moral, a evangelização espírita ou qualquer evangelização moral, porque não é tornar o filho o espírito. Isso é uma escolha que ele vai fazer em um determinado momento da vida dele. Mas ensinar valores morais, que isso vai dar as ferramentas para ele poder escolher lá na frente. Isso é responsabilidade dos pais dentro dessa encarnação. E você está colocando essa situação como os pais, porque muitos vão dizer assim, ah, eu não tive filho, então eu não tenho essa responsabilidade. Não, tem influência sim. Às vezes, um vizinho lhe vê como está essa responsabilidade. Então, a evangelização moral começa primeiro conosco. Você veja a esse respeito a beleza dos indígenas, para os indígenas. Todas as crianças da tribo, da aldeia, todas as crianças são responsabilidade de todos os adultos. Então, isso é de uma beleza, de um engrandecimento, de uma beleza moral. Todos são responsáveis por todas as crianças. Então, e nós aqui vemos os pais, como você, Denise, lembrou agora, terceirizando a responsabilidade, passando isso para a casa espírita ou, no caso, algum outro tempo religioso ou então para a escola. Porque aí, é assim, nós temos no Brasil... Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, Nádia. Desculpa até te interromper, mas para você dar continuidade, porque a escola é responsável pela educação intelectual. Mas até que ponto a escola pode contribuir os professores com a educação moral também? Porque às vezes a gente vê o aluno ali e ele está fazendo alguma coisa errada. Até que ponto você tem o dever de interferir no bom sentido e educar aquilo? Não que vai se fazer a transferência da responsabilidade, mas auxiliar naquele processo de educação. É inerente ao papel de professor, o professor verdadeiro, consciente do seu papel, é inerente ao seu papel de instrutor, que o professor é trabalhando do conteúdo, a área cognitiva do aluno, trabalhar também a área do sentimento, a área moral, a área ética. Então, o professor, mesmo que ele não queira, ele deve fazer isso conscientemente. Mas mesmo que ele não queira, ou ele, ou qualquer um de nós, mesmo que nós não tenhamos a intenção, nós todos estamos o tempo todo educando o outro que está ao nosso lado. Porque educação é, por definição, transmissão de valores. E nós transmitindo, transmitimos, oh, saiu difícil, não é, ouvinte? Transmitimos valores o tempo todo. Quando nós fazemos, assim, comentários, umas palavras soltas no meio das frases, sem termos consciência, estamos inoculando preconceitos, estamos colocando uma posição nossa em relação a tal ou qual questão. Quando nós nos comportamos diretamente e não dizemos nada verbalmente, mas a linguagem não verbal é muito expressiva, às vezes, ela é mais contundente, às vezes, do que a verbal, verbal oral. Então, deste ponto de vista, o professor é assim, mas os pais também são. Todos os adultos, Denise, você falava sobre isso antes e você também, Fernando, todos os adultos que estamos no entorno de quaisquer crianças, estamos transmitindo algum tipo de valor. Se você está no shopping, você está transmitindo um valor junto das crianças que estão ou com você ou no entorno ali, fisicamente colocadas as crianças. É o exemplo. E esteja consciente disso ou não. Ou não, exatamente. O perigo é que como nós somos invigilantes, olha Jesus, vigiar e orar, mas nós somos invigilantes. Então, no shopping, para aproveitar aqui a cena, o cenário, então, no shopping aqui nós ficamos assim, muito soltos, não é? E aí, nesse momento, nós não nos vigiamos nem na palavra, nem no comportamento, nem no gestual, porque nós falamos com as nossas expressões fisionômicas, não é? Tudo isso é educação, porque educação é um processo assistemático que extrapola os muros escolares dentro, né? Entramuros, né? Dentro da escola, todos os que estão ali são educadores. Muitas pessoas usam a palavra educador no sentido de professor, mas nós vemos o quanto isso é inadequado. O professor trabalha a área cognitiva, mas ele pode e deve cada vez mais diante agora dos grandes desafios da educação para o século XXI, tem que ser o professor educador. Aliás, essa é uma pedra de toque na proposta de reforma do sistema de ensino na França, que o nosso querido professor Rivail, ainda professor Rivail, fez, encaminhou ao governo francês. Uma biologia e educação. Exatamente, ele fala muito disso, ele fala do que nós fazemos com as crianças, do modelo, do comportamento, das palavras e assim subsequentemente. Amigo ouvinte, programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar, hoje com o tema da importância da evangelização infantil. Nós faremos uma pequena pausa e retornaremos com o segundo bloco do programa Debate na Rio. Debate na Rio Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. A emissora que promove educação integral do homem Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Já está nas bancas o jornal Correio Espírita leia na edição de janeiro um novo homem para um ano novo Disney lança filme com temática espírita nas férias escolares O Espírito esse viajante entenda sobre a jornada dos espíritos ligados à terra e saiba mais sobre os três crivos de Sócrates esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita assine já pelo telefone 27212505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br Para você que gosta de estar atualizado vem aí o quinto congresso espírita do estado do Rio de Janeiro você não pode perder vagas limitadas dias 12 13 e 14 de outubro de 2018 no centro de convenções Sul América venha participar deste momento único com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade 150 anos de agênese iluminando novos tempos pagamento da inscrição facilitado pelo site www.seerge.org.br realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor está precisando de manutenção na sua televisão na sua antena deseja comprar microfones novos fios e conversores venha para a loja Playcolor aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja bem no Largo da Cancela em São Cristóvão na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 25898333 25898333 Estamos nas redes sociais diariamente do meio-dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br Clínica São Clemente a mais nova clínica popular de Botafogo com as melhores soluções para cuidar de você e de sua família através de profissionais experientes e especializados a Clínica São Clemente conta com mais de 30 diferentes especialidades médicas exames procedimentos reabilitação e terapias além de possuir vasta experiência na área de medicina do trabalho venha nos visitar rua Barão de Lucena número 81 Botafogo de segunda a sexta de 8 às 19 horas e sábado até o meio-dia mais informações pelo telefone 22864600 ou pelo site www.clinica sãoclementerj.com.br médico responsável Dr. Jamil CRM 52 14 57 15 Divaldo Franco no Rio não percam o tradicional seminário de Divaldo Franco com o MAP Movimento de Amor ao Próximo que será realizado no mês de abril no Metropolitano na Barra da Tijuca tema depressão e suicídio como o espiritismo pode ajudar a combater adquira agora a sua credencial que dá direito a um livro de Divaldo Franco pelo site map.org.br Facebook MAP Oficial nos polos do MAP ou nas instituições escritas credenciadas e informações Facebook MAP Oficial e-mail contato arroba map.org.br telefones 3392-5600 ou 3392-5700 3392-5600 ou 3392-5700 Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Apresentação André Afonso Monteiro Amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade programa debate na Rio jornalismo espírita interativo no ar Hoje aqui com o tema Evangelização Infantil Qual a importância a partir de que momento nós devemos iniciar os nossos filhos as nossas crianças na educação moral além também obviamente da educação intelectual Você pode ligar e participar através do programa através do telefone 3386-1400 Nossa Cheilinha vale atender Pode também interagir conosco através do nosso WhatsApp 98486-7633 Internauta também pode interagir conosco através do nosso site rádio Rio de Janeiro .am.br e também através das nossas redes através do Facebook através do Youtube onde você vai nos assistir e interagir conosco aqui ao vivo E nós conversávamos aqui no intervalo sobre o Espírito quando ele traça a programação espiritual dele é óbvio que ele vai objetivar nessa programação no sentido de se melhorar moralmente de se melhorar intelectualmente mas traz consigo as suas tendências os seus vícios as suas paixões também as suas faculdades enfim ele vem com um conjunto de experiências que ele traz de outras vidas e hoje nós temos uma educação até um certo ponto um pouco neoliberal eu lembro que no meu tempo eu não tinha opção eu nasci em uma família católica e aqueles católicos praticantes mesmo e todo sábado e domingo eu tinha que ir à missa e frequentar o catecismo e a minha mãe ainda perguntava ao responsável se eu tinha comparecido e hoje nós verificamos que essa geração um pouco mais liberal ela condicionou o livre-arbítrio do filho se ele quiser ir na evangelização ou na escola dominical na escola doutrinária da qual ele faça parte fica na vontade dele e aí eu coloco até essa questão para os debatedores começando aqui pela Denise será que esse livre-arbítrio essa possibilidade da pessoa escolher ou do filho escolher será que isso é algo que ele tem assim a noção porque eu não quero ir eu acho que é chato enfim será que essa é uma fórmula adequada que nós temos de dar a possibilidade do filho da criança escolher se quer ir ou não para a evangelização André eu tenho até que fazer aqui uma retificação um adendo um adendo é do que eu falei anteriormente que a criança não nasce materialista porque o que eu vou explicar agora vai ser contraditório o que eu disse mas no sentido de que nós devemos observar as tendências que esse espírito já traz quando eu disse que era que a criança não nasce materialista mas nesse impulso da troca que Nádia aqui estava colocando no sentido estudou você tem uma premiação material material e aí nós terminamos desenvolvendo que toda conquista tem que ter uma premiação material que não é esse o objetivo nós estamos aqui para fazer uma educação moral agora aqueles pais que acham que tem que deixar o livre-arbítrio da criança ele é de responsabilidade dessa escolha porque se ele não quer levar numa escola de evangelização ele tem que estar bastante atento para observar essas tendências e sem esquecer do exemplo que essa criança está lendo qual é o fruto que eu estou dando reconhece essa árvore pelo seu fruto mas qual é a leitura que essa criança está tendo dele porque se ele enquanto pequenino deixa o livre-arbítrio da criança e essa já está sinalizando alguma má tendência que todos nós viemos como esses seres duais como seres duais nós já trazemos essas má tendências sendo observado qual vai ser a resposta dessa criança vai achar inclusive que ela está indo muito bem ela não precisa de nenhum input para que ela mude as escolhas dela quando ela vem com uma programação não há um determinismo de que ela vai conseguir aquilo que ela planejou precisa-se de estímulos e depois que ela estiver numa certa idade aí ela começa a ver se ela realmente desenvolveu o livre-arbítrio dela que até nós no planeta de provas e expiações nosso livre-arbítrio é limitado imagina a criança e o interessante também disso é que as poucas crianças que eu conheço quando você pergunta se ela quer ir para a escola ela diz que não quer porque hoje o ambiente escolar muitas das vezes é um ambiente chato monótono que ela não quer mas ela vai porque os pais obrigam não tem opção não tem opção e por que que a educação moral do filho se torna menos importante do que a educação intelectual que a escola vai prover de informação essa é uma visão muito limitante porque você vê que o foco está somente nas coisas deste mundo mas nós não podemos esquecer que nós não somos deste mundo nós somos espíritos e muito mais importante muitas das vezes do que a formação intelectual é a formação moral você ter condições também deste filho poder ter acesso a essas informações que aí vem dentro daquilo que a Denise colocou a gente não sabe as tendências dessa criança tendências desse espírito que necessidades morais esse espírito tem e de repente na evangelização ele vai receber aquela necessidade que ele também traz nessa encarnação por isso é muito importante essa educação moral também como a Denise colocou se o pai não quer levar ele tem que assumir essa evangelização eu não vou levar para a evangelização da casa espírita mas eu vou dar uma evangelização moral dentro da minha casa eu serei o evangelizador isso não pode se furtar nem pai nem mãe dessa responsabilidade mas mesmo levando para a evangelização da casa espírita não é terceirizar a evangelização cabe a continuidade no ar a Nádia do Couto do Vale do Couto do Vale que ela tem uma série pelos caminhos da educação toda manhã no programa mulher brasileira né Nádia isso nove e meia da manhã e tem uma série também escrita o livro tem quatro volumes quatro volumes já eu estou preparando a questão que o Fernando se reportou agora o professor ou o pai só valorizar a parte cognitiva do aluno ficando a parte moral de lado o que ele vai fazer com o que ele sabe porque há uma questão moral gravíssima aí implícita sobre o que você vai fazer com o seu saber nós sabemos que você pode usar o seu saber para destruir ou para construir então é exatamente aí a necessidade definitiva profunda inadiável imprescritível da educação moral ao lado da instrução né agora reportando nos aquela aquela situação que o André antecipou ainda há pouco o Chico Xavier disse a esse respeito né ah eu vou deixar meus filhos crescer depois ele escolhe bom até chegar lá ele já pode ter feito uma série de decisões inconvenientes para o progresso espiritual dele essa é uma questão que responsabiliza o pai na linha do 582 583 do livro dos espíritos mas o Chico Xavier disse a esse propósito se você está comendo caviar você acha que você vai dar apenas fubá para o seu filho palavras de Chico Xavier eu lembro do nosso querido Gerson Simões Monteiro que ele dizia o seguinte comeu do meu feijão vai ter que seguir a minha religião depois escolhe porque todo mundo vai escolher você pode mudar de religião isso não tem nenhum problema o mais importante é ser um homem de bem importante é o amor é o reto é o que é moral o que é ético do ponto de vista das verdades superiores do espírito é verdade e porque a gente até comentava aqui também antes tem um ditado que a gente cria os nossos filhos e educa priorizando a questão dos bens materiais homens em vez de nós priorizarmos a questão de ser um homem de bem conforme está em o evangelho conforme nosso mestre Jesus nos colocou a gente cria para que sejam homens de bens de bens materiais então é a importância de a gente lógico você vai priorizar vai dividir vai ter o equilíbrio mas a prioridade deve ser no sentido de trabalhar a moral das crianças e desde a tenra idade desde a tenra idade e André uma questão também interessante porque a educação moral vai servir não só que a gente pensa assim ah eles são espíritas por isso que estão falando de educação moral de evangelização e tudo mais mas quando a gente analisa a obra do Daniel Goleman da inteligência emocional ele vem mostrar cientificamente que só ter a inteligência cognitiva não prepara a pessoa para a vida muito pelo contrário às vezes ela tem uma grande inteligência um grande conhecimento cognitivo mas não consegue interagir com as pessoas porque ele falta justamente saber interagir com as pessoas com seus sentimentos e com os sentimentos alheios e a evangelização ao passar valores morais vai ensinar também a educação espiritual e a educação emocional que vai fazer com que a pessoa seja mais preparada até para a vida material mesmo você sabe que esse é um dos grandes desafios da educação do século XXI um dos grandes até gravei um programa para o Bandeira do Futuro sobre essa questão a educação do século XXI e daqui a pouco eu vou gravar uma outra na sequência sobre a formação do professor para o século XXI aqui pelo nosso WhatsApp a Jussara de Anchieta aqui na minha casa eu faço o neto de 21 21 anos ir para a mocidade e sempre mostro que tem que dizer para onde vai ou seja ela quer dizer que ela tem uma responsabilidade de encaminhá-lo para a mocidade espírita e ele tem sempre que dar a satisfação do que ele tem que de onde que ele está enfim é a preocupação no sentido de vigiar com uma certa liberdade os passos dos filhos mas você sabe que os jovens no ímpeto de liberdade eles querem ficar tão livres que eles não querem dizer onde estão não quer dar satisfação não quer dar satisfação agora pelo celular todo mundo pode achar não é meu amigo mas com o que respondem aí você já tem uma noção do que estão fazendo com as informações que estão recebendo exatamente porque dentro de casa você pode estar até atento dando umas boas até bons exemplos assumindo que estejamos nesse esforço mas na rua é a vida e quando nós fazemos como essa a Jussara a Jussara mesmo colocou que ela escuta ela pede o retorno o que está acontecendo isso é necessário isso é fundamental aqui pelo nosso facebook a Heloísa Helena ótimo tema o Jorge Luiz do Carmo parabéns para o Caio a transmissão está perfeita Fátima Bruno ela estava travando aqui mas parece que já resolveu a Heloísa Helena ela pede para repetir o nome do livro foi o Conduto Espírita que é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier ditado pelo desculpa é uma psicografia do Valdo Vieira ditado pelo André Luiz aqui a Carla Cristina meus lindos Denise e Fernando Luiz Felipe Coelho abraços fraternos Rosângela Shirley e Tatiana estão assistindo Tatiana e Pereira boa tarde sou evangelizadora infantil do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes em Cascadura e o tema de hoje está sendo muito útil para mim e eu também frequento e sou médium lá da Casa Espírita do Bezerra de Menezes de Cascadura que é uma alegre coincidência Fátima Bruno Andresa Gonçalves sua evangelização moral é dever e sua moreninha linda ela fala aqui para alguém que é Andresa Gonçalves da filha Luiz Renato está assistindo Hércules Presta também assistindo ótimo programa Fátima Bruno aqui Ana Leão Juliana Rocha Leonel Emerick Cíntia Caruto e lembrando que o casal Kardec não tinha filhos biológicos mas a preocupação e o trabalho com crianças era uma constante do casal porque sabiam a importância de educar esses espíritos Cíntia Caruto Ribeirão Preto São Paulo Nádia Ah que maravilha Cíntia um abraço para você que maravilha que você trouxe aqui este casal esplendoroso que tem um raro casamento missionário na terra o Emmanuel nos diz isso em vida e sexo são raríssimos né esses casamentos e eles não tendo filhos biológicos eles no entanto tinham os seus filhos sociais quase ninguém fala sobre isso mas isso que nós chamamos hoje de crianças em situação de rua havia muito lá na França do Kardec porque as vezes nós pensamos que o Kardec está assim dentro de uma redoma não é que ele desceu assim e ficou lá não ele é um homem de luta ele sofreu muito a maldade humana fez com que ele sofresse humilhações na academia ele era um homem reconhecido e tal e havia também do ponto de vista da assistência social uma clientela imensa nessa desproteção social à época e o Kardec recebia em sua casa essas crianças em situação de rua dava aulas para eles evidentemente gratuitamente e a nossa doce Gabi preparava lanche e dava para essas crianças lá na sala da residência do casal então Cíntia que bom que você lembrou essa faceta do trabalho dos nossos queridos Alain e Amélie com essa intimidade mesmo aqui pelo nosso facebook Fernanda Andréia Almeida ela coloca os professores muitas das vezes se deparam com pais que não tem comprometimento moral com seus filhos e nem consigo mesmos há situações que temos que ensinar os pais ela deve ser uma professora há situações que temos que ensinar os pais a ter postura de pais de verdade aprender a dar apoio moral intelectual ao seu filho porque muitas vezes também essa colocação dela me faz lembrar que muitas vezes o filho vem aquele espírito para justamente alavancar a educação moral do pai é um processo meio que invertido eu acho que a regra é o pai ajudar na educação moral dos filhos mas as vezes esse processo tem uma inversão qual o nome dela? é a Andréia Almeida muito boa participação interessante você fazer essa pergunta eu queria voltar nesse tema que a Nádia colocou no primeiro bloco uma questão muito interessante que o tempo todo nós somos educadores na terra mas nós também estamos sendo educados porque é uma troca constante que nós fazemos uns com os outros e sábio é aquele que tem consciência disso para aproveitar e aprender uns com os outros porque nós temos muito a aprender inclusive com os nossos filhos porque muitas das vezes são espíritos mais evoluídos do que nós mesmos e é importante a gente ter noção desse nosso papel porque o tempo todo nós vamos estar ensinando não só aos pais aos filhos aos companheiros aos colegas de trabalho à família aos amigos e ter noção desse papel que nós desempenhamos vai fazer que a gente esteja atento para ver o exemplo que a gente está dando muito mais do que a fala porque isso também na questão da educação dos pais é uma questão muito crítica porque a criança vê o pai falar algo e fazer o oposto e não pense os pais que ela não está observando o comportamento do pai e o que que fica de informação para essa criança que conflito entre o que se fala e o que se faz então a gente tem que estar muito atento a esse nosso papel de troca de estar educando e sendo educado o tempo todo uns com os outros a esse propósito um psiquiatra infantil norte-americano Robert Coles ele trabalha com uma hipótese de educação moral porque ele tem um trabalho de psicologia clínica no consultório e tal e ele diz que quando nós adultos no entorno de criancinhas com dois anos de idade dois anos e meio que nós dizemos assim ah são muito bobinhos eles não entendem nada do que nós estamos fazendo ou dizendo e ele diz porque a experiência dele clínica no consultório ele diz que isso está sendo de alguma forma e aí nós temos o espiritismo para nos dar um embasamento para isso de alguma forma aquele bebê ou aquela criança está assimilando e quando uma situação análoga num futuro se apresentar aquilo vai vir à tona digamos assim e a criança vai se comportar como os adultos no caso principalmente os pais se comportaram e disseram naquele momento Denise a Rejane Prado Lima aqui pelo facebook ela coloca o seguinte infelizmente sou espírita mas não consigo levar meu neto a aula de evangelização não depende de mim procuro falar de papai do céu para ele ensinei a rezar para o seu anjo da guarda eu faço o seguinte me digam se vale eu procuro mentalizar quando ele está em desdobramento e falo para ele pedir ao seu anjo para levá-lo a uma escolinha espiritual ele não mora comigo só o vejo de 15 em 15 dias preciso de uns conselhos André me responda abraço a todos e aí a gente tem um tempo começa pela Denise e os demais podem também de acordo com o nosso tempo opinarem exatamente exatamente é essa postura porque as vezes nós estamos tão preocupados com o resultado então nós queremos levar e ver o resultado mas a o nome dela é a Rejane Rejane exatamente é essa postura de cabe a oração nós não temos ideia do poder da oração aonde ela é capaz de atingir e tenha certeza de que o seu neto está captando esse seu ato ainda agora Nadia já estava colocando nós temos que tentar o tempo inteiro colocar em prática tudo que nós já temos condições de colocar no nosso entendimento do evangelho porque o próprio evangelho ele é por camadas hoje nós podemos achar o que eu vou dar ler uma passagem e isso já dá para eu colocar em prática e é o que exatamente que você está fazendo amanhã eu passo de novo pela aquela mesma passagem eu vejo que há um aprofundamento nos meus atos quando eu ajo de forma coerente o outro percebe e a minha intenção é essa que exala então o seu neto com certeza está recebendo essa sua boa intenção Fernando uma questão também que tem vários relatos em livros espíritas você falar com o filho enquanto ele está dormindo você ler o evangelho você conversar que ali você está conversando com o espírito quando ele está mais liberto do corpo isso tem um efeito muito muito presente e deve ser utilizado para você manter esse contato realmente com o espírito com o pensamento já vai mas você sentar do lado de repente ele é muito resistente não quer saber do evangelho mas quando ele estiver dormindo senta um pouquinho do lado lê uma página do evangelho para ele você vai ver que isso vai ter um efeito positivo o Rejane eu estive aqui à medida que o André além da sua participação eu já estava aplaudindo você não só intimamente mas se você viu se você está nos acompanhando pela imagem eu estava aplaudindo você é exatamente isso e uma coisa muito interessante que você faz e que me reporta a fé daquele centurião que não precisou pedir a Jesus para ir lá longe fisicamente porque pela mente pelo espírito pela capacidade que tem o espírito de transcender o espaço ele foi lá e ele acreditava que isso era possível então você que é uma avó tão amorosa e que só vê seu neto durante 15 a cada 15 dias você não obstante está em comunicação com ele todo dia Deus te abençoe está certamente abençoando o seu neto e que todos possam seguir esta sua empreitada maravilhosa iluminada e certamente você vai colher os frutos um beijo para você e para o seu netinho agora infelizmente nós estamos chegando ao final do programa e eu vou passar a palavra para o Fernando para as suas considerações finais isso é uma mensagem para todos que muitas das vezes a pessoa vai falar mas meu filho já cresceu eu não tenho mais como voltar atrás não coloquei na evangelização a evangelização a educação moral ela é para toda a vida nós somos espíritos imortais não tem data para começar não tem data para terminar é claro que na infância o espírito já está mais propenso a receber essas novas informações mas isso é algo para toda a vida então que nós possamos fazer disso um trabalho diário de educação de nós mesmos e daqueles que estão à nossa volta que nós amamos é eu desejo boa sorte esforço já que nós estamos iniciando o ano que esse ano de 2018 seja um ano de grandes propostas e que possamos estar colocando esses esforços em prática mas o autoconhecimento a necessidade de também estarmos no contínuo da nossa moralidade vai fazer com que nós enxergamos o outro como também um grande mestre é exatamente a educação do Cristo é a educação para sempre para todos o tempo todo que Deus nos abençoe nesse nosso trabalho recíproco de alto e hetero educação e bem que eu disse que só uma frase do André Luiz valia um programa agora temos que revisitar o texto para voltar para fazer outros programas exatamente amigo ouvinte nós chegamos ao final do programa Debate na Rio desejando a todos muita paz em seus corações e até o próximo programa se Deus quiser Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade